Fala galera, eu vou trofuzar aqui que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam elegantes com suas camisas tamanho GG vindas da China Eu tô travado se eu baixar o braço que prende a circulação Esse é o SBS, é aqui que você descobre o que acontece quando você consome muito abacaxi Fica assim ó, a camisa fica pequena pra você Pra vocês verem que a gente não tá sozinho aqui O Guto mandou um mensagem e falou Pô Evander, eu passei a mesma coisa que você Eu comprei uma camisa tamanho GG, só que ela veio um pouquinho menor Só um pouquinho menor Agora o Guto tá fitness né Mesmo assim não serve ainda Então ó, se você quer mandar sua pergunta aqui pra você virar o rei do abacaxi É bem simples, o link tá aqui na descrição Clica, deixa sua pergunta e mais ainda Se você não quer cair nessas furadas igual eu e o Guto A camisa errada, eu não garanto que não aconteça com você Mas tem algo que eu posso afirmar categoricamente Que vai dar muito certo pra vocês E é bem nessa semana Porque ela é especial meus amigos Estamos chegando no dia oficial da programação E a Alura, a maior escola de tecnologia do país Trouxe algo absurdo pra vocês A Alura tá com 20% de desconto Pra você se matricular Mas olha só, isso vai só até o domingo, dia 15 do nove É uma oferta exclusiva pra você mergulhar na tecnologia E impulsionar a sua carreira na área tech O melhor de tudo é que com uma única matrícula Você tem acesso a todos os cursos Nas áreas de programação, front-end, data science, mobile, DevOps, inteligência artificial, design, inovação, gestão Tudo isso com uma matrícula E olha só, durante essa semana Você também garante Não só os 20% de desconto Pra aproveitar tudo que a Alura tem pra oferecer Mas ainda também garante O acesso ilimitado A todo o catálogo de imersões Da Alura Que são as melhores do Brasil Então se junte A maior comunidade de tecnologia do país Eu vou estar lá Assim como milhares de outros profissionais de tecnologia Então você não se preocupe Você não vai estudar sozinho Então olha só Até dia 15 Clica aqui no link Que você já tem o desconto aplicado Dê o primeiro passo Pra mudar a sua vida Essa pergunta aqui da Naomi Naomi Considerando que uma corda pode guardar o haki de Joy Boy Será que o chapéu de palha contém alguma forma de haki também? Por isso é a chave para One Piece Pode ser que ele tenha que ser colocado no tesouro Joy Boy Em um momento específico relacionado com a posição do sol Para que o tesouro seja ativado Isso também justificaria Imu guardar o chapéu de palha congelado debaixo da terra Deixa eu soltar aqui Isso aqui está prendendo no sangue Está prendendo a circulação aqui Cabeça do Didi Então Olha eu compartilho com você Naomi essa é a ideia Eu gosto muito Na verdade Acho bem poética Se o Oda for para esse lado De que no final O chapéu de palha Ele seja desfiado Para ativar o tesouro One Piece Porque aí ele se tornaria de fato uma chave Sempre tivemos essa ideia O chapéu ele pode ser uma chave Para entrar em North Tale Ou para o tesouro One Piece Por isso que o Roger riu Porque o chapéu estava com o Shanks Mas como né Como é que o chapéu vai servir de chave Como é que vai virar ignição com o chapéu Aí temos essa corda com o Haki Que eu acho que o Oda não colocou realmente por acaso Talvez ele está querendo nos dizer uma dica E o chapéu de palha Que ainda não são várias trançadas Então talvez você consiga realmente Colocar a Haki nele E aí desfia o chapéu No final o chapéu acaba sendo destruído Então por isso que eu falo que seria bem poético Porque o chapéu de palha Ele é um outro personagem Que a gente acompanha tanto tempo E sofreríamos com toda certeza Se o Luffy tivesse que se desfazer do chapéu Para usar o One Piece na sua totalidade Eu acho que seria algo bem parecido Com a morte do Merry Então eu gosto dessa ideia Agora de estar relacionado a alguma posição do Sol Talvez sim Talvez algum alinhamento planetário O Oda tem flertado bastante com isso Principalmente nos capítulos de Egghead Que ele colocou não só o nome dos Gorocês Como ligados ao planeta Mas ele fez muita coisa de alinhamento planetário E eu sempre digo para vocês Que como é que eles preveem o futuro Ou é alguém como Madame Charlie Ou o Joy Boy tem um Haki de visão futura Realmente absurdo Ou talvez na astronomia Visualizando o céu Vai ter um eclipse Vai ter um alinhamento planetário Então alguma coisa vai acontecer Eu estou rindo Eu estou travado aqui Mas beleza Eu gosto da ideia Do chapéu de palha Assim ser uma chave E ele conter o Haki de Joy Boy Ou do povo antigo Seria muito legal Eu acho que seria muito emblemático Alexandre S. Oliveira Tem algum vídeo sobre Kingdom? Qual o personagem mais interessante da série Na minha opinião? Olha Eu já fiz algum vídeo Eu sempre cito aqui nos SBS Mas eu não fiz nada específico ainda Sobre Kingdom Eu preciso realmente me aventurar Recomendo o canal da Sociedade Z Do Gator Gosto bastante do canal dele Ele traz algumas coisas relacionadas a Kingdom Sempre recomendo Pra você Pô, você gosta de One Piece? Gosta de Marineford? Kingdom é isso Cada arco é um Marineford É você ter os generais Cada general é um barba branca Eu acho que é a melhor analogia Que eu posso citar pra vocês Vocês vão se surpreender Em como essa série Ela é fenomenal Eu juro pra vocês, galera Já li muito mangá Já assisti muito anime Mas quando eu conheci Kingdom Eu li Estava no capítulo 600 Eu li uma semana Eu nunca fiz isso com nada na minha vida Nem com livro Nada, nada, nada Eu devorei Eu achava fantástico Ainda acho brilhante na verdade E muito mangá famoso Paga um pau pra essa série Ela é bem famosa hoje lá no Japão Só que eu acho que carece realmente De vir pro ocidente com mais força Precisava de um anime refeito Bonitinho Porque Infelizmente Kingdom Quando saiu o anime Você sabe quanto o anime Ele é importante Pra ocidentalizar Uma série Quando saiu Kingdom Primeira temporada Infelizmente foi em meados de 2016 Que tínhamos o que? Aquela leva De 3D ruim Que saiu com Berserk Tá? Então Acabou entrando nessa leva também Primeira temporada Não é muito legal E por isso que acabou Afastando as pessoas Recomendo muito vocês Acompanharem Kingdom Vocês vão se surpreender Depois voltem aqui E me falam Pô, realmente Kingdom é fora de série É fora da caixinha Agora Quais personagens mais interessantes Eu gosto muito do Kanki É meu general favorito Eu adoro Yuhi Boku Que eu acho que é um personagem Muito bem desenvolvido Muito bem criado E super interessantíssimo Esses dois Realmente se destacam bastante Na minha opinião Dentro da série de Kingdom Gregório Murilo O Luffy vai ter o poder do sol E evaporar a água Em excesso do mundo Após comer a Mother Flame O Luffy vai evaporar a água Do mundo Após comer Mother Flame Como é Mother Flame Eu acho legal Eu gosto dessa ideia De ser a ignição pro Gear 6 A forma completa de Nika Mas não é meio arriscada É o Luffy Você confiaria no Luffy Pra ele evaporar Uma quantidade Correta De água Ao ponto dele Não transformar O mundo inteiro Em terras áridas Eu acho que é Perigoso pro Luffy Mas a sua ideia Ela é super interessante De ele realmente utilizar isso Pra baixar os níveis do mar Só que ao mesmo tempo Em escala global Eu acho que todo esse vapor Da água Cobriria o mundo Então Cobriria o próprio sol Aí seria um novo apocalipse Uma nova era do gelo Porque o sol não passa Porque o Luffy Deixou aquela fumaça Depois de evaporar Toda a água Eu acho que não funcionaria Em escala global Algo menor Numa ilha Talvez seja interessante Mas pra escala global Eu acho que é um pouquinho Problemático demais O Asp dela Tá perguntando Que você já pode Canonizar a Kainu Gente fina Se rebelando Contra o governo mundial E fazendo rosquinha Nos cavaleiros sagrados Junto com o Dragon Pô galera Tá prendendo meu sangue Isso aqui Não vai dar pra me usar Muito tempo Não Vai acabar rasgando Então O capítulo Do Akainu Conquizado Eu acho que foi Um dos capítulos Mais legais De toda a vida Eu gosto O Oda Ele é muito bom Em ressignificar Personagens Com pouquíssimos quadros Isso é muito difícil Tá galera E ele consegue Ele fez isso com o Bug O Bug Querendo ir atrás Do tesouro on piece Ele colocou Alguns quadros Explicando porque O Bug Tinha abandonado O sonho dele Aquele é brilhante E aí vem agora O Akainu Ele entendendo O Kizaru Chamando ele De irmão O próprio Kizaru Também Ele ficando realmente Bravo E eles tendo Essa discussão Mas o Akainu Entendendo Chamando ele de irmão Eu achei muito legal E eu acho que O Oda Se você for pegar Em retrospecto As passagens Do Akainu A partir do ponto Que ele virou Um brilhante de frota Ele já vem construindo Uma sementinha de dúvida Na cabeça do Akainu Quando o Kuma Subiu principalmente Lá em cima da Red Line Ele questiona O governo mundial Isso aí Pra mim Já era inédito Naquele ponto Agora ele realmente Entendendo que o Kizaru Passou ao matar O seu amigo Opa, peraí Então talvez tenha Algo a mais Na luta dele Contra o Aokiji Talvez seja combinado Tem a coisa da Sword A espadinha que ele tinha No braço dele Eu ainda acho Que ele É um personagem Que tem que ter a redenção Ele merece Eu falava um pouco Disso também Com o Kaido O Kaido Talvez precisasse Dessa redenção São personagens Que eu acho Que merecem Algum tipo de redenção No final Eles tem que tomar Um pau Talvez Lutar Sei lá O Akainu Contra o Sabo Sabo usando a chama azul Pra superar O Magma O próprio Aokiji Se o Oda Colocar ele agora Nesse ponto Não, ele já virou bom Ele se arrependeu Talvez ele só Precisa desenvolver Um pouquinho mais isso Porque as pessoas Ao longo dos anos Tem muita raiva Do Akainu Nem por Ohara Tá bom galera É principalmente Pelo Ace Acaba enraizado Assim nos fãs Porque ele é o cara Que matou o Ace Ah, também tem Ohara Nem falam tanto de Ohara Que ele matou um monte De inocente ali Naquela fuga Mas eu acho que Ele precisa confrontar Isso no presente De alguma forma Não simplesmente falar Eu me arrependi E mudei Não, tem que encontrar Sei lá Niko Robb Tem que encontrar O Jaguar de Sal O Aokiji O próprio Sabo E aí ter esse Confronto de ideologia E fazer ele abrir o olho Ele é um dos personagens Que eu adoraria Realmente que o Oda Desse uma redenção Principalmente por essa fala Aqui dele com o Kizaru Entendendo o seu amigo E por ele já começar A questionar Se os movimentos Que ele faz Talvez sejam de fato Ligados à justiça Que ele tanto almeja Temos que saber também O passado dele Eu adoraria saber Porque ele odeia Tanto piratas Desse jeito Rodrigo Monte Na cultura de Elbaf Dizem que qualquer discussão Acaba em uma batalha Então poderemos ter Um Zoro vs Sanji Pra valer Com esse combate Tendo chance de superar Até mesmo Gojo vs Sukuna Em hype Caso tenha Quem você apostaria Olha que interessante Bem lembrado Bem lembrados gigantes Disseram realmente Que qualquer discussão Sempre acaba Num duelo lendário Eu adoraria ver O Zoro E o Sanji Lutando Eu concordo com você Seria um hype Extremamente alto Eu acho que seria Uma coisa mais Dave backfight Mais amigável Não seria Realmente até o fim Mas pelo menos Para os dois Externalizarem Esses sentimentos De ódio E amor Que eles sentem Um pro outro Lembre que eles São amigos Eles só não querem Realmente admitirem O Sanji Lembra lá em O ano Que ele ligou Para o Zoro E falou Se eu perder o controle Eu quero que você me mata E o Zorão Também já falou Então não perde o controle Se não Então teve Tem esse diálogo Tem essa proximidade De irmãos Akainu e Kizaru Entre os dois Tem Mas eu queria ver O confronto dos dois Acontecendo E eu concordo Com você Seria bem hypado Bem mais do que Sukuna versus Gojo Em quem eu apostaria Olha O Zoro Ele tem o poder de ataque Mais absurdo Da tripulação Isso é fato Tá bom Com o Kaido mesmo Fica evidente isso Porém o Sanji Com aquela durabilidade Dele lá É complicado Ele quebrou a espada Do Queen E lembra que ele também Conseguiu parar Os serafins lá Sem suar Sem fazer nada Enquanto o Luffy E o Zoro Deram uma suada Então O exoesqueleto Do Sanji Acaba sendo ruim Para o Zoro Aí vai-se do nível Que esse exoesqueleto Aguenta E o quanto o Zoro Consegue colocar No seu haki Poder de ataque Eu vou de Zoro Com toda certeza Agora a defesa absoluta Sanji 50-50 Não vou cair Nesse bait Não vou entrar Nessa treta não Pergunto para vocês Zoro Versus Sanji O ataque absoluto Versus a defesa perfeita Quem vence Em um duelo Em Elbaf Deixa aqui nos comentários Eu não vou cair Nessa treta não Rebeca Luisa Ela estava vagando Pela internet Pesquisando sobrenomes Comuns italianos E viu que o sobrenome Longo Que é o meu sobrenome É um nome comum Na Itália Eu tenho descendência Italiana Ou cidadania Pois é Longo Vem da Itália É um nome Antibulling Também Eu não gostava Do longo Puta Longo Né Longa Aí as galera Fala Ah longo É longo Entendeu É nome Antibulling Mas aí eu comecei a usar O Evandro Fusari E ficou Mas é Evandro Longo Fusari O longo Ele é italiano 100% italiano E o Fusari Também A pessoa acha que é japonês Olha a minha cara Olha a minha cara De japonês Fusari Tribo Cipó No rega Bom Então Sim Sou descendente De italiano Com índio Essa mistura Perfeita Que deu o que? O maior andrógeno Do Brasil Davi Reis Você acha que vai ter Armas mitológicas Em Elba Como Mirronir Ou espada Diodin Ou mesmo A máscara De Loki O martelo de Thor Eu adoraria ver Apesar que tem o Enel Já usando El Thor Então será que o Thor Esse nome Vai ser usado Dentro da mitologia Talvez O martelo Ele exista De fato Mas não como sendo O martelo de Thor E sim sendo o nome De alguma outra entidade Algum gigante heróico De um passado distante Porque o Enel Tem um golpe Já chamado El Thor Fica um pouquinho estranho Também o Oda Usar muito disso Apesar que tem o Loki Por que não? Mas sim Martelão pode ter Será que vai ter A lança de Odin A Gungnir Tem o golpe também Do Hairudin Que tem o mesmo nome Então Talvez o Oda Se utilize de outros nomes Para colocar alguma dessas armas Mas acho que uma Dentro das 12 lendárias Seria muito interessante Você tem um martelo Como sendo das 12 lendárias O Sop Pegando ele Seria Máscara de Loki Eu acho que essas coisas Mais mitológicas E quase que mágicas Sobrenaturais O Oda Ele não vai se adentrar muito Talvez ele crie Seu próprio conceito Suas próprias mitologias Para o arco de Elbaf Sem se valer tanto Da mitologia nórdica Do mundo real A própria Yggdrasil A árvore que tem lá em Elbaf Não vai carregar Nove reinos diferentes Mas talvez esteja ligado A nove reinos Do mundo Então não é aquela coisa Mais metafísica Em si Mais palpável Que você pode viajar Para uma ilha Ou para outra Eu acho que ele vai se valer O martelo Vou ser sincero para vocês 99% desse martelo Aparecer lá E o Sop Conseguir levantar ele Eu adoraria ver o Sop Sendo nomeado Um bravo guerreiro Só porque ele conseguiu Levantar o martelo Que nenhum gigante Já conseguiu Rebeca Luisa Tem uma dúvida aqui Nos capítulos atuais Do mangá Dá a entender Que os Gorosei São imortais O que faz a gente pensar Que eles já tem Mais de 800 anos E viveram no século perdido Só que no capítulo 1044 Quando Luffy desperta A fruta Os Gorosei Dá a entender Que eles só conhecem A lenda de Nika E sua fruta O que faz parecer Que eles nunca viram Ou acreditam Em Nika de verdade O que eu acho Eles são ou não imortais Eu acho que eles tem Uma imortalidade Ligada diretamente Aos poderes De Imusama Mas talvez Nem todos Eles sejam oriundos Do século perdido Tá bom Talvez as famílias Tenham esse caso De sucessão Tivemos o Garlin Que entrou no lugar Acabamos acertando Essa teoria Que os Cavaleiros Sagrados Ocupam esses espaços Se tornam Os novos ministros E eu acho Que eles tem Uma imortalidade Concedida pelo poder De Imusama Mas talvez não são Do século perdido Eles viveram Por muito tempo Isso é fato Porque você pega Em God Valley O Saturn Ele estava com a mesma aparência Dos tempos atuais O Vegapunk Na história de capa Ele aparece mais novo Quando ele vai conhecer O Gorosei Mas o Gorosei Tá incomodando demais Mas o Gorosei Já tá tudo ali Grisalho Com a mesma aparência Pelo menos nas silhuetas E o Oda Geralmente em silhuetas Ele não detalha A cor Do cabelo Da Barbie Ele fez questão De colocar que eles são velhos Então assim Eles são imortais Mas talvez não Do século perdido E acaba sendo reforçado Por talvez não falarem nada Sobre o Haki De Joy Boy Enquanto foi Imu Que nos contou Que percebeu Que era o Haki Do seu maior inimigo Então eu acredito Que Imu é imortal Cirurgia perene Talvez esteja no corpo Da Vivi Imu, Sama Sabemos que é um homem Mas lembrando Que tem a troca De personalidade Que pode estar no corpo De uma mulher E no caso Seria Lili Nefertari Eu acho essa teoria Deveras curiosa E interessante Então Imu seria o imortal Os Gorocês também Mas vieram após Uma sucessão E por isso até Que eles tem Uma cicatriz Talvez levaram um dano Antes de realmente Se tornarem satélites De Imu Sama E é isso meus amigos Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não vejo a hora Tirar isso aqui Se você gostou Deixa o like Tá bom Aproveita Fota no Mangão No Prime Best Relembrando Pra gente passar Pro Top 3 E deixa sua perguntinha Aproveita Me segue no Instagram Porque lá eu também Faço um SBS Extra Até a próxima Valeu por assistirem Fui Música 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 Amém.